Boa sorte, Tyler. Pra você também, Chance. Tá legal. Eu sei, Spirit. Coitada da chocolate. E foi nada a largada. Vamos, Spirit! Parece que seria um começo estranho para a dupla número 8, Spirit e Luke Prescott. Eles estão um pouco para o ritmo. Voltem pro ritmo! Chance, o rodador e Tyler Stevens assumem a liderança, seguidos por Amber Ondas Azuis. Em terceiro lugar, temos o Southie Brown montando o casco ligeiro. Caramba! Não acredito! Olha quem está vindo por fora! Vai, Spirit! Vai, Lucky! Vai, Lucky! Vai, você consegue! É Wild Card com seu cavalo selvagem! Vai, vai, vai! Lá vem eles passando pela última curva! Vamos, Spirit! Após o início tardio, Spirit e Lucky estão correndo por fora. Tentando alcançar os líderes! Estão chegando na reta final! Vai, Lucky! Lucky e Spirit estão chegando mais perto! Vai, Spirit! Mais rápido! Mais rápido! Chance, o trotador não quer dar espaço para Spirit! Ele está começando a ganhar vantagem! Mas aí vem Spirit e Lucky com uma explosão de velocidade! Vai, vai, vai! E Lucky Prescott e Spirit e Felicidade da Copa Junior! Senhoras e senhores, isso sim é uma revirafolta! Tô orgulhosa de você, amiga! Os vencedores da Copa Junior, Lucky Prescott e Spirit! Parabéns, Wild Card! Bem-vindo às grandes competições! Obrigada, Lu! Viva! Ah, meus parabéns, Lucky! Isso foi muito emocionante! Bom trabalho, filha! Vai! Como sabiam que estávamos aqui? Eu te ouvi falando! Enquanto vocês estavam conversando, eu estava escondido no barril! Tosado! Eu não sabia que era um segredo! Deviam ter sussurrado! Não importa como descobrimos, estou feliz por estarmos aqui para ver essa corrida emocionante! Ah, minha nossa! Não me sinto tão empolgada desde que experimentei aquele potente chá importado! Meus parabéns, Lucky! Estamos orgulhosos! Agora podemos usar o prêmio em dinheiro para consertar a mansão do seu avô! E você está no caminho de se tornar uma jockey profissional! E você está no caminho de se tornar um segredo!